A preservação da cultura é marcante no Rio Grande do Sul, a comida, as danças, os trajes típicos, tradições que são mantidas no nosso estado. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que a Carol Soares preparou pra gente, especialmente nesse Dia do Gaúcho. Seja na serra ou na fronteira, de norte a sul, o Gaúcho expressa como ninguém o amor pela querência. Povo hospitaleiro que gosta de servir um mate cevado e preparar aquele churrasco que garante que só quem nasceu pras bandas do Rio Grande sabe. E é calmo, fazer ela bem calma ali, tempero bem certinho e um bom fogo, né? Pra fazer ela com bastante qualidade. O costelão é assado por horas, enquanto o acompanhamento é feito no fogão bem campeiro, sem apurar. As comidas, os trajes típicos, as danças, cultura que transcende gerações. É uma tradição que vem já de berço, né? Então já tá enraizado e gostamos muito disso aí. É questão de orgulho mesmo, a tradição gaúcha. O meu pai é de Santa Maria, né? É natural, até os 18 anos lidou no campo e tal. Com os 18 anos veio pra cá. Então ele passou muito essa questão do gosto, tanto pelo churrasco, pela lida, por gostar da cultura musical. Costume e jeito simples de ser, tradições inspiradas nos antepassados. É o orgulho de ser gaúcho que se fortalece a cada mês de setembro, relembrando as peleias dos farrapos. Pra mim é muito orgulho, né? Muito orgulho do nosso estado, das nossas tradições. Acho que é muito família, é um ambiente muito agradável. Então acho que a gente nunca pode perder isso. E quem conhece se apaixona e nunca mais vai embora, né? A comida, né? Relembrar como é que nossos antepassados viviam. Então isso tudo nos traz as origens nossas, nos remete à simplicidade. Então tudo isso valoriza a cultura, tá? Toda semana, todo ano, relembrando esse momento é sempre importante pra nós. Gaúcho que no rincão faz a morada, onde os causos são contados. Anda faceiro e pilchado porque aprendeu desde guri o valor de viver aproxegado. Afinal, o que melhor define aquele que é desses pagos? Ah, o hospitaleiro, né? O gaúcho é diferenciado. É hospitaleiro, né? Todo mundo diz que vem pro Rio Grande do Sul e não quer sair, né? Às vezes eu pergunto muito pras pessoas, ah, o que tá fazendo aqui? Que tu bota o sotaque diferente, né? E eles vêm pra cá e não querem mais voltar. Ser hospitaleiro e honrar as tradições são características marcantes quando se fala do povo gaúcho. Mas uma baita qualidade que tem feito a diferença e se mostrado muito presente no Rio Grande do Sul é a solidariedade. Nos piquetes de todos os acampamentos farroupilhas que foram montados neste ano, estão presentes quiosques, tendas, onde o pessoal pode deixar as doações pra levar pro pessoal que foi muito impactado pelas fortes enchentes no Vale do Taquari. Estamos aqui com um estande de arrecadação, somos a capital nacional da solidariedade e nessa semana farroupilha, além de cultuar fortemente as nossas tradições, nós estamos procurando fazer uma grande festa, um grande baile em prol da solidariedade pra levar pra quem mais tá precisando. E de baile a prenda e o peão entendem bem, de bombacha, lenço e vestido bem rodado. A chimarrita é bonita que é uma barbaridade. Os passos típicos gaúchos são bem marcados e um fandango ritmado. A vaneira coloca gauchada a bailar, com ritmo mais animado, por instrumentos das músicas nativas, com gaita, violão e acordeão. O chote até os piás vão pro salão e reafirmam que o tradicionalismo vai estar presente na próxima geração. Mas nada é mais galdério que o bugio, dança 100% nativa, cria de nossa querência. E com a leveza das cantigas de galpão, nesse 20 de setembro, pulsa forte o sentimento de pertencer a esse chão. Gaúcho de origem ou de coração. O importante é não apagar essa chama, que aquece o peito e faz transbordar o orgulho em cultivar a tradição. A gente sempre tenta incentivar os pequenos a gostar da cultura gaúcha, a entender também um pouco da cultura. Que apesar de ter perdido a guerra, a gente ainda faz um festivo desse aí, em homenagem ao orgulho, o orgulho farrado. A gente sempre tenta incentivar os pequenos a gente.